Não conseguem chegar com o dedo 4 aqui? Não há problema nenhum. Simplificam as coisas. Não sei se estão a reparar, eu não vou com o 4 lá. Tenho alguns alunos que não conseguem chegar com o dedo 4 aqui, mesmo com aquela dica da barra apontada para baixo. Portanto, não há problema. Como eu costumo dizer, o que interessa no fim de contas, no fim de tudo, é vocês conseguirem acompanhar alguém a cantar este fado. Não interessa. Se vocês não vão conseguir fazer com o dedo 4 aqui, e isso vai comprometer toda a execução do fado, ou seja, vocês vão se engasgar todos, não vale a pena. Simplificam as coisas. Tal como eu ontem falava no fado pechincha. Simplificar. Simplificar. O objetivo é acompanhar alguém a cantar. 90% das pessoas que vão estar a ouvir, não vão perceber se vocês dão o dedo 4 aqui, ou se têm muita técnica. O que interessa é ouvir o fado. Reparem. Simplificam. Aqui, o dedo 4 já é mais execuível para a maioria dos alunos. Portanto, aqui já podem colocar o 4, se conseguirem. Se isto é difícil, não se toca. Se isto é difícil, não se toca. Portanto, sem o 4 aqui. Repному! 4 Jornalistas. 2.